Deputado Estadual Fábio Branco, MDB Deputado, começou sua carreira na política lá na cidade do Rio Grande? Sim. Comecei a minha carreira já em envolvimento com a sociedade como presidente da colônia de pescadores de Rio Grande Então nós temos um vínculo, meu tio foi presidente da colônia, presidente da federação de pescadores Meu pai pescador e também depois tive duas oportunidades de ser prefeito de Rio Grande por dois mandatos E agora como deputado estadual em defesa da importância do pescador na economia do estado do Rio Grande do Sul Deputado, vou lhe fazer uma pergunta que eu já fiz, esta pergunta aos prefeitos que aqui entrevistei E pergunto ao senhor, demos um passo atrás ou estamos tentando? Porque ecologicamente essa pesca que começa a defender o governo federal é totalmente destrutiva? Sim, na verdade a pesca predatória, todos nós sabemos do prejuízo que traz, aonde ela é implantada Prejuízo para o meio ambiente, consequentemente isso inviabiliza também a atividade do pescador Eu tenho dito e essa semana nós estivemos lá com a ministra da agricultura, junto com o deputado Alceu Moreira E estava colocando, se nós não tivermos um zelo e um cuidado e leis específicas para isso O que nós vamos ter que botar em extinção é o próprio pescador, é o que está acontecendo hoje E o Rio Grande do Sul tem dado um passo significativo importante a partir de uma construção de uma lei Que ela dá diretrizes, que ela não é só pontualmente um artigo a proibição de pesca de arrasto Mas essa talvez seja a mais importante, porque ao longo desses últimos 50 anos que esta modalidade se implantou Nós estamos só diminuindo as nossas espécies Poucos se beneficiam e muitos são prejudicados com esse processo Então chegou o tempo de estar discutindo isso O governo federal e aquilo que nós sentimos lá Eles também estão preocupados com a pesca de arrasto E o que nós precisamos é realmente agora demonstrar que o estado do Rio Grande do Sul possa ser uma referência Para o Brasil na sua construção de políticas públicas em defesa do nosso pescador A pesca no Brasil, ela nunca foi aproveitada como deveria Nós temos 8 mil quilômetros de costa O Brasil nunca teve uma política pesqueira E tudo isso faz com que, quando não tem regramento, cada um se aproveite individualmente E é o que está muito acontecendo O que o estado está querendo agora é que possa olhar para o coletivo Nada contra ninguém, mas em defesa daquilo que nós temos aqui na nossa costa As nossas riquezas, da nossa natureza E aproveitar isso para gerar emprego, renda e desenvolvimento É tão grave, me dizia esses dias alguém da área aqui Que hoje existem aqui no Rio Grande duas indústrias pesqueiras Num universo que foi muito maior Eu lembro que jovem ia muito lá na sua terra, Rio Grande E a gente via, lá tinha Ipiranga e tantas outras instaladas Hoje já não se vê mais isso? Não, em Rio Grande, na década de 70, nós tínhamos cerca de 20 indústrias Gerando praticamente 20 mil empregos Hoje nós temos duas empresas gerando 800 empregos Que é um absurdo Então vê quanto isso impactou negativamente E é por isso que nós estamos defendendo de maneira respeitosa De maneira firme, mas com diálogo Para que a gente possa contornar e não perder essa oportunidade O objetivo, acho que de todos aqui, desse evento aqui Está de parabéns aos organizadores A mobilização é que vai fazer com que a gente consiga ter uma política pesqueira ordenada E que traga os benefícios que todos nós desejamos Muito obrigado, deputado, pela sua participação e pela entrevista Um abraço, eu que agradeço, foi um prazer E sempre à disposição dos amigos Um abraço Deputado estadual do MDB, Fábio Branco Nós já voltamos Deputado estadual do MDB, Fábio Branco developoức Música E aí